Olá pessoal, hoje eu vou fazer um novo tipo de vídeo sobre os erros common em inglês, common mistakes. Eu vi esse tipo de coisa todos os dias nas escolas de inglês. Eu trabalhava em vários e um dos mais comuns e mais básicos é quando pessoas da idade em inglês é I am 29 years old. É comum para brasileiros falar I have 29 years old. A verb to have que é ter é isso, em inglês, to be. Um vez eu fui um entrevista para uma escola de inglês e tinha um menino lá, um entrevista em grupo que falou, que falou, I want to be an English teacher, but I just have 21 years. E depois disso, ela não tinha um trabalho. Então, sempre lembrem, I am 29 years old. Not I have 29 years. Espero que você goste desse dica. Por favor, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até mais galera! Tchau, tchau.